Um homem que não poderia estar em liberdade foi preso nos Estados Unidos. De acordo com a Polícia Civil, ele era investigado como o mandante de um crime de feminicídio que aconteceu na cidade de Sabinópolis, aqui no Vale do Rio Doce, no dia 25 de junho deste ano. O delegado de Polícia Civil, Cipriano Eric de Paula, participou dessas investigações. A vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo em frente à sua residência e um dos tiros atingiu a cabeça. Devido à gravidade das lesões, essa passou por cirurgia e está em estado vegetativo. Os executores já estavam presos, estando apenas à prisão do suposto mandante. A motivação do crime seria por questões patrimoniais do ex-casal. O preso será enviado ao Brasil e ficará à disposição da Justiça.